Olá pessoal, achei uma das melhores plataformas para você estar ganhando bastante dinheiro todos os dias Olha só isso pessoal, em apenas um único dia eu ganhei 37 reais aqui com esse novo site incrível Você também poderá utilizar como aplicativo no seu celular Vou te mostrar tudo passo a passo para você estar ganhando dinheiro todos os dias aqui Olha só isso pessoal, com 5 reais você poderia ganhar 600 reais E olha esse daqui pessoal, esse aqui você poderá ganhar até 12 mil reais Eu vou te mostrar como que funciona e como faz para você estar ganhando dinheiro todos os dias Com essa mega top exclusiva plataforma que está me gerando uma renda extra aí no meu celular Então vamos lá pessoal, antes de mais nada, se você ainda não está nos nossos grupos aqui do Telegram Claro, nosso grupo oficial, só entrar pessoal, porque estamos disponibilizando todos os dias Os melhores aplicativos únicos para você gerar uma renda extra pelo seu celular Aplicativo que paga, paga pelo cadastro, paga apenas por você palpitar jogos, paga por você girar roleta Muito fácil, se você quer ter os melhores aplicativos exclusivos, só entrar em nosso grupo do Telegram Inclusive pessoal, o aplicativo que eu estou mostrando agora nesse vídeo, eu já mostrei em nosso grupo do Telegram há 3 dias atrás Então os melhores aplicativos eu lanço lá primeiro, só entrar, beleza? Então vamos lá pessoal, o aplicativo de hoje é o Deus Sorte oficial, uma promoção oficial Onde que você vai conseguir estar ganhando bastante dinheiro Eu vou entrar aqui no cadastro só para mostrar para vocês como que funciona Primeira vez quando você entrar pessoal, vai ser necessário você colocar o seu nome completo CPF, celular, e-mail válido, uma senha, confirmar essa senha, confirmar se você é maior de 18 anos E permitir se eles entram em contato com você via WhatsApp Depois disso o pessoal vai te pedir aí para você colocar seu e-mail e senha Para você entrar na tela inicial do aplicativo Eu já tenho a minha conta aqui, vou entrar para mostrar para você, beleza? Pronto pessoal, eu entrei aqui como vocês estão vendo, ganhei R$37,00 só ontem Com essa mega e exclusiva plataforma Como que funciona pessoal? É uma plataforma onde que você vai acertar números e ganhar dinheiro com isso Como que funciona? Vou te mostrar Bom pessoal, basicamente aqui, na primeira opção Se você aí comprar esse ticket, esse ticket aqui ó, com todos esses números aqui Você vai aí poder ganhar R$600,00 se você acertar pelo menos 3 dessas opções aqui de tickets Vamos lá, você acertou 2, 2 e 7, você ganha R$600,00 Mas por acaso, mesmo se você perder, acertar apenas 2 números, você ganha R$30,00 Como foi no meu caso pessoal, eu ganhei R$30,00 mais 7 que eu já tinha Aí, é, por acertar 2 números Então vamos supor assim ó, vamos lá, vamos lá Vou te mostrar aqui ó, deixa eu voltar aqui Eu peguei aqui, eu comprei esse ticket aqui ó Comprei esse ticket aqui de R$5,00 Acertei 2 números Esses 2 números me gerou R$30,00 Se eu acertar 3, eu ganho R$600,00 Deu para entender pessoal? Pra você aí estar concorrendo, você precisa fazer uma aposta, tá? Lembrando, você precisa fazer uma aposta aí E claro, se você acertar de 2 a 3 números Você aí vai ganhar dinheiro, tá bom? É 100% válido, tá pessoal? Realmente paga certinho, tá? Não tem erro, não tem... Por isso que eu tô recomendando aqui pra vocês, tá bom? Pra você mandar dinheiro aqui pro aplicativo Você vem na opção de depósito Aqui ó, depósito Coloca o valor que você quer depositar Vamos colocar aqui ó Quero depositar R$10,00 Aí você gera o Pix E vai lá no seu banco e paga, tá bom? Aí você vai conseguir Estar ganhando com o aplicativo Beleza? Vale muito a pena Eu recomendo muito, tá pessoal? Tá muito top E tem a opção do Deu Fácil aqui Onde você poderá ganhar R$12,000 É isso mesmo pessoal Você poderá ganhar R$12,000 com essa opção Beleza? Vamos lá Ó, você escolhe entre 17 a 22 números Se você acertar esses números Claro pessoal, você vai ter aí uma possibilidade De ganhar R$12,000 diretamente no seu Pix Já ajuda bastante, ó Tá vendo ó pessoal? Onde que você vai conseguindo aí, ó Você poderá aí estar utilizando e ganhando O valor de R$5,00 ganha R$15,00 Ganha R$15,00 O valor de R$10,00 ganha R$30,00 Deixa eu desmarcar aqui, ó Desmarquei Poderá ganhar R$50,00 Ó R$50,00 R$50,00 Vou desmarcar, ó Poderá ganhar R$3.500,00, tá? Poderá ganhar R$4.500,00, entendeu? Então é assim que funciona Poderá ganhar, ó R$7.800,00 Poderá ganhar R$12,00, o valor de R$2,00 Já pensou você investir apenas R$2,00 e ganhar R$4.000,00? É possível, tá pessoal? Então, essa plataforma é uma das plataformas únicas Que realmente vale a pena Se você não estiver contente aqui Não estiver muito confiante Você tem a opção de convidar amigos E se seus amigos aí fizerem a aposta e eles ganharem Você ganha uma certa comissão, tá pessoal? Aqui ó, convite, ó Tá vendo? Ganha 20% do que eles fizerem, tá bom? Esse link de cadastro você pode mandar nos grupos do WhatsApp Grupos do Telegram Grupos do Facebook, tá bom? Já ajuda bastante Inclusive, pessoal, paga certinho E se você fizer o saque aqui Você vai conseguir receber aí no seu Pix de imediato Olha só que sensacional Você pode escolher o valor total Solicitar o Pix e cai de imediato Aí na sua conta do Pix, beleza? Então é isso, pessoal Esse é um novo aplicativo Tá pagando perfeitamente Que já ajuda muito Até a próxima Falou! Aqui é o canal CH Haga!